olha só onde que eu tô chegando vou mostrar aqui pra vocês ainda atrás da nana e ela tá num lugar muito legal vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês agora e olha gente eu quero mostrar um truque oi gente eu sou o tio dani sou tio da nana hoje a brincadeira também com os mais grandinhos quem não gosta né gente pular naquela elástica se você também tem uma mãe louca assim não esquece deixar aqui nos comentários gente vou tentar dar uma cama ela tentou descabelada mas eu vou tentar fazer esse desafio aqui tá bom eu deixo seu like e se inscreve no canal morri uhul cambalhota nana gente aqui é acabado deitado no chão oi 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 eu vou pular em cima de mim E aí, meninas, vamos embora? Não, não tem Mas o tempo acabou E o vídeo também está acabando Snip, snip, snip O vídeo acabou Dá tchau aí, galera Tchau, gente Tchau, Tio Dani Falou, galerinha Até o próximo vídeo